Olá, o meu nome é Cristina Chaga, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos para nossa aula de matemática, problemas com multiplicação. Hoje você vai entender como a gente pode ler, compreender para resolver problemas com multiplicação, como também você mesmo pode elaborar alguns problemas, algumas situações para que você possa entender, ao mesmo tempo criar para entender e aprender como é que se faz problemas com multiplicação. Vamos lá para a nossa primeira? Primeiro, vamos entender um pouco primeiro o que é multiplicação, vamos lá? O que é a multiplicação? É a soma sucessiva de um número por ele mesmo. Observe aqui que a gente tem 6 vezes 5. Se você for contar 6 vezes 5, você pode pegar na sua casa palitinho de fósforo, carocinho de feijão, de milho, para que você possa fazer 6 poçomzinhas com 5 unidades. E você vai observar que 6 vezes 5 é igual a 30. Ou você pode, ao mesmo tempo, fez os montinhos de 5 ou 5 palitinho, ou 5 carocinho de feijão, e vai contando 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 6 vezes de 5 será igual a 30. E aí você pode entender o que está querendo dizer. É a soma sucessiva, 5 mais 5 mais 5 mais 5, a gente vai ver que temos 6 de 5, 6 vezes 5 será igual a 30. Então, eu sempre aconselho vocês que não têm muita habilidade ainda com a multiplicação, ou com qualquer outra atividade de multiplicação, divisão, subtração, ter sempre em mão algum material. Quem não tem o material dourado, pegar palitinhos, pegar carocinhos, sementes, e você começar a contar. Como eu estou explicando aqui a você, você tem 6 vezes 5, ou você pode fazer 5 vezes 6. E ao mesmo tempo, você pega 6 unidades, mais 6 unidades, faz 5 montinhos com 6 unidades, depois você vai contar, depois você vai ler o que você montou ali. 6 vezes 5, 30. E se for 5 vezes 3, também será igual a 30. E com isso, você vai formulando 30 o quê? 30 palitinhos, 30 carocinhos de feijão. E contando o quê? Para eu ter 30, eu tenho 30 unidades. Então, eu vou contar, depois peguei 30. E ao mesmo tempo, eu posso usar a divisão. Então, se eu tenho 30 dividido por 5, será igual a 6. E se eu tenho 30 dividido por 6, vai ser igual a 5. Começar a pensar, ler o que está se pedindo o problema. Eu falo que a leitura é muito, muito importante em qualquer disciplina. Então, quando se diz assim, é a soma sucessiva de um número por ele mesmo. Olha aqui, 5 mais 5, mais 5, mais 5. Ou você que já gosta mais de a multiplicação, 5 vezes 6, 30. 6 vezes 5, 30. E com isso, você vai aprendendo. Vamos lá para a nossa leitura, porque ler é muito importante. E escutar a leitura é muito importante também. Veja aí na sua telinha. Vamos aprender a resolver e elaborar problemas com multiplicação. A gente trouxe aqui esse pequeno problemazinho, que você vai pensar na situação. Veja aí. Marta comprou no supermercado 4 caixas de bombons. Temos 4 aí. Cada caixa com 27 bombons. Quantos bombons ela tem, né, juntando as 4 caixas? Então, você vai observar 4 vezes 7 unidades e 4 vezes 20. 20 é igual a quê? A duas dezenas. Com isso, você vai entender. Se eu tenho 4 vezes 7, eu vou juntar. 7 mais 7, 14, mais 7, 21, com mais 7, 28. Então, as unidades formam 28. Então, deixo 8, sobra as duas unidades de 20. E 2 vezes 4? Aí eu vou, né? 2 vezes 4, 8. Ou 4 vezes 20? Então, eu vou. Isso eu pensando, né? Como faria? Então, 20 mais 20, 40. Mais 20, 60. Mais 20, 80. Só que eu tenho 28 unidades. Deixo 8, sobra mais 20 e terei 108. Olha que interessante a gente estar pensando. Se a sua professora mandar você elaborar um problema, você vai pensar nisso. Peraí, o que é que eu posso comprar? E o que eu vou comprar? Vende em pacote, em caixinha, vende por unidade. Quantos pacotes eu posso comprar? Aí eu posso ver primeiro aquele número que eu tenho mais facilidade. Posso comprar duas caixas de bombons, porque eu sei que 7 mais 7 é 14, 20 mais 20 é 40. Com isso, eu vou juntando. Se eu sei que 7 mais 7 é 14, eu sei que eu não vou deixar a dezena e a unidade juntos. Eu deixo as unidades naquela casinha da unidade e vou colocar a minha dezena, que foi 10 mais 4, 14. Deixo 10 para juntar com as minhas dezenas. Com isso, a gente vai aprendendo, porque o interessante que eu estou ensinando a você hoje é como você ler o problema que está ali e ao mesmo tempo você saber elaborar um problema de matemática. Vamos para mais um? O segundo aqui, vamos pensar. Você aí na sua casa, você comprou 5 pacotes de bolas de gude. Cada pacote com 25 bolinhas, cada um. Já a gente sabe que nesse número 5 aqui, tem 5 pacotes, cada pacote tem quanto? 25. Aí você vai multiplicar quantas bolinhas de gude você comprou. Aí você pode fazer, ó, 5 vezes 5, vou contar. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, 20, 25. Então, ó, 5 vezes 5, tenho 25. Eu tenho duas dezenas e cinco unidades. Então, o 5, né, vai ficar ali. E eu vou subir os meus 20. Aí eu vou contar 5 vezes 20. Tem gente que faz 5 vezes 2, 10. Com 2, subiu 12. Opa, 12. Quando eu montar, vai dar o quê? 125. Ou eu posso montar, né, montar, pegar os carocinhos. É muito importante que você for assistir aula de matemática. Ter pertinho de você aí na sua casa palitinhos, grãozinhos, para que você possa ajudar na sua contagem. Aí vamos ver aí. Se ele comprou 5 pacotes, então você vai fazer 25 mais 25, mais 25, mais 25, mais 25. 5 motinhos com 25. E você vai pegando e vai contando. Ó, 25 mais 25, já tenho 50. Se eu tenho 2, já dá 25, eu vou pensar. Com mais 2 eu vou ter 100 e vai sobrar 25, vai ser 125. Isso é eu ensinando você como você poderia pensar, criar estratégia aí na sua casa de como você contaria. Mas aqui a gente vai, ó, 5 vezes 5, 25, deixei meu 5, subiu 20. 5 vezes 25, mais 20, 120, 125. Olha a importância de você entender aquilo que você vai ler. Ou você pode, para começar, fazer um montinho aqui, 25 bolinhas, 25 palitinhos, 25, mais 25. 5 vezes 25, conta todos eles, será 125. Ou como a multiplicação vai 5 vezes 5, 5 vezes 125, 125. Então você vai aprendendo que a finalidade é a gente elaborar. E você viu aqui que eu trouxe algumas coisas mais fácilzinhas para você pensar. Imagina você entrar numa loja e você quer comprar figurinhas, ou bola de gude, ou algum jogo que precise de pacotezinhos para você ter uma determinada quantidade. Você já pensar como faria. Agora vamos pensar um pouco como você elaborar aí na sua casa. Vamos pensar como você pode elaborar problemas com multiplicação. Primeiro, você pensa em uma situação de comprar, ou vender, ou que você ganhou de alguém. A gente, quando tem algo de figurinha, a gente tinha mania de comprar figurinha, cada pacote vinha com uma quantidade. A gente trocava, já fazia essa multiplicação. Se eu tenho 5 pacotes, eu tenho 3 figurinhas, eu tenho tantas figurinhas. Depois você pensa, comprar algo que venha em quantidade, né? Que é bola de gude, figurinha. E agora você pensa na quantidade que você vai, que você compraria. Você compraria, por exemplo, 2 pacotes para você multiplicar. Você compraria 3, compraria 4. E assim você vai pensando naquela maneira de você aprender a elaborar questões de multiplicação. A maioria dos nossos livros hoje vem. Agora você elabora, vem a quantidade, assim para você elaborar a questão. Então isso já vai ensinar você a fazer. Se você pensa em elaborar o que eu compraria, quantas quantidades eu compraria e por quanto eu multiplicaria, você já vai pensar. Minha mãe comprou tantos pacotes de biscoito e o biscoito vem com 5, 6 biscoitinhos dentro. Aí vai dar para passar o mês levando para a escola. Isso vai trazendo com que a nossa mente vá se desenvolvendo para a matemática. Agora o nosso desafio, como eu digo a vocês, faça o desafio em casa, tentem fazer. Eu estou lá nas redes sociais Cristina Chagas, você faz e me mostra se você conseguiu fazer. Vamos ver o que você vai fazer aí na sua casa? Elabore um problema com multiplicação e mande para mim, que é muito importante. Você vai lá, Cristina Chagas, me achou, mostrou o que você fez e até a próxima aula. Tchau!